Música Quero ter a alegria de partilhar com você nesta noite do dia 28 de junho de 2020 a palavra de Deus Hoje pela manhã nós falamos sobre família E eu gostaria de ficar nesta mesma temática hoje a noite E agora mais especificamente trazendo uma palavra para os casais Não importa a quantidade de tempo que você tem de vida conjugal Os princípios de Deus são eternos E eles não ficam obsoletos, caducos, ultrapassados Eles são sempre oportunos E é por isso que eu gostaria convidar você agora Para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Cântico, dos Cânticos Há muitos Cânticos na Bíblia Mas este livro é o ápice O pináculo de toda a literatura desta área de Cânticos Por isso é chamado Cântico dos Cânticos No capítulo 4 Eu lerei apenas os versos 7 a 11 Para compartilhar com você hoje Quatro princípios para uma vida conjugal feliz Então abra sua Bíblia Acompanhe a leitura E depois mantenha sua Bíblia aberta por favor Esta é uma fala do esposo que diz assim Tu és toda formosa, querida minha E em ti não há defeito O verso 9 prossegue e diz assim Arrebataste meu coração Minha irmã noiva minha Arrebataste meu coração Com o sol dos teus olhares E com a sua pérola do teu colar Verso 10 Que belo é o teu amor Oh minha irmã Noiva minha Quanto melhor é o teu amor Do que o vinho E o aroma dos teus ungüentos Mais do que toda sorte de especiarias Verso 11 Os teus lábios noiva minha destilam mel Mel e leite se acham debaixo da tua língua E a fragrância dos teus vestidos É como a do Líbano É claro que quando dois jovens Não importam se bem jovens ou jamais maduros Vão para o altar Ou vão a um cartório Ou firmam uma aliança de casamento Isso pressupõe que eles se amam Nós vivemos um país livre Onde ninguém é forçado O casamento não é arranjado pelos pais Mas É da espontaneidade dos jovens Com a benção dos pais É sabido entretanto que Praticamente 50% dos casais Que se unem Em matrimônio Entram numa espécie de rotina pesada Árida E a vida perde o sabor E a relação conjugal perde o brilho E o coração já não bate mais Com tanta intensidade E os olhos não brilham mais Porque o casamento caiu Naquela rotina Naquela mesmice Naquele marasmo Alguns Vão tocando a vida Outros por causa dos filhos Não se separam Outros Desistem E retrocedem E buscam novas Relações Aprofundando ainda mais Esta crise A pergunta é É possível viver casado E ser feliz? Há alguns anos eu escrevi um livro Casados e Felizes E logo que o livro foi publicado Eu recebi uma batelada de e-mails Brincando comigo Não sabia que o senhor estava escrevendo sobre ficção Dando a impressão que não é possível ser casado e feliz É claro que é possível Aliás é necessário Aliás é o ideal divino E aqui eu queria partilhar com vocês Quatro princípios Para um casamento feliz Não no sentido apenas do início Nos anos de lua de mel Mas na jornada da vida conjugal Que princípios são esses? Primeiro deles Confira comigo Versículo 7 Olha como o esposo se dirige a sua amada Tu és toda formosa querida minha E em ti Não há defeito O princípio aqui é o princípio do elogio O grande problema É que Alguém pergunta assim Será que esse marido está sendo honesto? Outros dizem Eu acho que ele não deve morar no planeta terra Talvez alguém pergunte mais Mas existe essa pessoa sem defeito? Você tem o endereço dela? Você pode me dar o CPF dela? Bom É claro que não existe essa pessoa Desde que o pecado entrou no mundo Porque nós não viemos de uma família perfeita Nós não somos uma pessoa perfeita Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita Nós não temos um casamento perfeito É claro É honesto admitir isso Então como é que este homem faz uma declaração dessa? Tu és toda formosa querida minha E em ti não há defeito É porque quando você ama Você não destaca os defeitos Você enaltece as virtudes Eu posso até lhe garantir Que se você ficar contabilizando Os defeitos do seu cônjuge Você não vai ter tempo para mais nada Mas não é uma boa tática Você se concentrar nos defeitos Do seu marido ou da sua esposa Achando que com isso Você vai melhorá-lo Não Absolutamente não Talvez é hora de você começar A olhar os pontos positivos Do seu marido Da sua mulher E começar a destacar isso Até porque Se você não vê razões para elogiar Sua mulher e o seu marido Alguém está vendo essas razões E está elogiando Agora pense comigo No desacerto emocional que isso pode produzir Uma mulher que nunca é elogiada pelo marido Ou um marido que nunca é elogiado pela mulher Bota o pé para fora de casa E é coberto de elogio Ou a insegurança que isso produz Ou a instabilidade que isso gera Vale destacar que este marido Não está elogiando a sua mulher Para os amigos Ele está se dirigindo a ela Tu és toda formosa querida minha E em ti não há defeito Eu pergunto a você marido Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher? Qual foi a última vez mulher que você elogiou o seu marido? Deixa eu descer a coisas comezinhas Do dia a dia Qual foi a última vez marido que você elogiou a sua mulher? Porque a sua casa anda em ordem Você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha Você pode até argumentar Ah bom, mas isso é mais do que dever dela manter a casa em ordem Bom, mas tem muitas mulheres que não mantêm Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Porque ele é um homem honrado Um trabalhador honesto E você nunca passou vergonha Tendo cobrador a sua porta Ah, mas isso é mais responsabilidade dele Ok, mas tem muitos homens que não são assim Comece a ver as virtudes que tem o seu marido Que tem a sua mulher E comece a falar isso Para que ele não tenha que escutar apenas dos outros Mas escutar de você Se nós aprendermos os princípios que a palavra de Deus nos ensina O nosso casamento pode ter um upgrade Pode ter uma melhora Pode ter certeza disso O que leva os casamentos a uma separação Não são os mega problemas São os pequenos problemas acumulados Então aprenda a elogiar Seja pródigo nos elogios Seja cauteloso nas críticas Há um ditado oriental Que diz que você pega mais moscas Com a gota de mel Que com o barril de fel Um elogio sincero Vale mais do que mil críticas Quando você elogia Seu marido ou sua mulher Você coloca essa pessoa para frente Você dá um novo ânimo para ela viver E viver feliz É reconhecimento É valorização Mas há um segundo princípio que eu queria partilhar com você Daí no versículo 9 Confira comigo Arrebataste-me o coração Minha irmã noiva minha Arrebataste-me o coração Com o sol dos teus olhares Com a sua pérola do teu colar O princípio aqui para um casamento feliz É o romantismo E é muito curioso Que o texto nos destaque algumas coisas Você e eu sabemos Que o homem Ser masculino Ele é muito limitado No que concerne a observação Desculpe da expressão Mas o homem parece que é meio tapado Para isso Você vai a uma festa Com a sua mulher E aí a pessoa pergunta assim Para o marido E aí como é que foi a festa E ele responde Ah foi joia Joia E ele não tem mais nada para acrescentar Você pergunta A mesma coisa para a mulher E ela diz Olha foi algo fenomenal Fascinante Aquele arranjo que estava do lado esquerdo Negócio espetacular Aquela Aquela Jarra Com flores Jarro com flores Que estava sobre aquela mesa Do jantar Algo Exponencial Se é um casamento Ela diz o seguinte Olha O véu A renda do véu Da noiva Uma coisa Espetacular Ela sabe detalhes Ele não viu nada Ele não viu nada Agora Um homem romântico Sabendo que a mulher gosta de detalhes Fica atento Aos detalhes E ele destaca Dois detalhes Primeiro Um detalhe Inerente Dela E outro Um adereço Dela Ele destaca O olhar E ele destaca Uma pérola Do colar Ele não destaca o colar Todo Apenas uma pérola Nós estamos vivendo Uma geração Em que parece Que a moçada Desaprendeu Esse negócio De romantismo Até o linguajar Mudou E se nós queremos Um casamento saudável Que passe por crises Sem naufragar Que enfrente Chuva no telhado Vento na parede E rios no alicerce Sem desmoronar Porque construído Sobre a rocha São casamentos Marcados Por essas orientações Da palavra de Deus Casamento Não tem que ser Uma rotina pesada Densa De sair cedo Trabalhar Voltar para casa Levar filho para a escola Pegar filho da escola E pagar dívida E pagar prestação E fazer isso E mais aquilo E de repente Você chega no final do dia Cansado, estafado, estressado E a relação Completamente aos frangalhos É possível Restabelecer o romantismo E eu pergunto a você Qual foi a última demonstração De romantismo Que você teve No seu casamento As vezes vocês dizem Bom, mas isso aí É questão de boas manias apenas Pode ser Mas a Bíblia Vai um pouquinho além E retrata Que o padrão de Deus Para um casamento feliz É um casamento romântico Qual foi a última vez Que você marido Levou flores Para sua mulher Eu achei curioso Que certa feita Eu fui convidado Por um casal Para um jantar E eu fui com eles Ao restaurante E é claro que se está Marido e mulher E o marido está dirigindo O carro Seja quem for Quem for O convidado vai atrás A mulher vai junto Com o marido Mas achei curioso Que quando nós chegamos Ao local Eu desci E fiquei E fiquei do lado Da porta de carona Onde estava a esposa E perguntei para ela Você não vai descer? E ela respondeu para mim Eu nunca precisei Abrir a porta do carro E na hora Foi como que um tapa de luva No meu rosto Diz Aprende? Aprende São detalhes A vida é feita de detalhes Que sinalizam Carinho Afeto Cuidado Doçura Ternura Romantismo Sua esposa Bota uma roupa Especial Num dia especial Numa festa especial E ela sai do quarto Como uma princesa E você está preocupada Com o horário Você não fez um elogio A ela Ela vai para a festa E todo mundo elogia E ela volta para casa Coberta de elogios Menos o seu E nós podemos E nós devemos Aprender E nunca é tarde Para aprender Romantismo É a marca De um casamento Feliz Mas há um terceiro Princípio Que eu gostaria De destacar Aqui no texto No versículo 10 Olha comigo Que belo é o teu amor A minha irmã Noiva minha Quanto melhor É o teu amor Do que o vinho E o aroma Dos teus ungüentos Que toda sorte De especiarias Quer dizer Destaca aqui O amor E é claro Que o amor É a essência Da relação Conjugal Qualquer outra Motivação Que leve Dois jovens Ao casamento É um equívoco A não ser Que seja o amor Nem dinheiro Nem tradição familiar Nem qualquer outro Interesse político Qualquer outra coisa Tem que ser o amor E eu destaco Aqui três coisas Primeiro Quem ama Declara que ama Agora Aquilo que os namorados Costumam fazer Com frequência Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não pode ficar Perdido lá no altar Eu tive uma experiência Interessante Certa feita Fiz um casamento Cerimônia de casamento E depois de um ano O casal estava de volta Ao meu gabinete Não para celebrar comigo Um ano de aniversário Um aniversário de casamento Mas Para a mulher Fazer uma grave Acusação Semblante Não estava legal não Os dois De cara comprida Pareciam que Tinham chupado limão O dia inteiro E a mulher Diz pastor A última vez Que meu marido Me disse Que me amava Foi no dia do casamento E ele olhou para ela Meio desconfiado Mas precisa falar de novo Não falta nada Para você Coitado O homem Não tinha aprendido Nada até então Que é casamento Tem muita gente Que pensa que A mulher Precisa apenas De coisas Ou o marido Precisa apenas De coisas E quando você Se casa Quando nós Nos casamos Nós precisamos Mais do que de coisas Precisamos de afeto Precisamos de ternura Precisamos de companheirismo Precisamos de demonstração De amor O amor Precisa ser declarado Eu te amo Segundo lugar Quem ama Tem tempo Para a pessoa amada Eu sei Que todos nós Vivemos Uma correria Três loucada Exceto Nos dias aí De quarentena Que o pessoal Já está cansado De descansar Tem muita gente Que está aí Descansando demais Quarentena Não é sinônimo De ócio Vazio Não Mas tem gente Que na correria Da vida Dá prioridade Para qualquer outra coisa Menos Para o relacionamento Conjugal É muito importante Você entender Que Sua família Mormente Seu cônjuge Deve merecer Prioridade Número um Na sua agenda Você está pronto A sacrificar Qualquer compromisso Se a sua família Precisa de você Quem tem Quem ama Tem tempo Para a pessoa amada Eu tenho Nas minhas palestras Para casais Usado um exemplo Pessoal Para ilustrar Esse ponto Eu fui Para Vitória Para a primeira igreja Presbiteriana De Vitória Em 1985 E No ano De 1986 Nós hospedamos Lá na igreja A reunião Do supremo concílio Eu era Pastor Solteiro Já há Quatro anos E Meio E Era mês De julho A reunião E um colega Meu de seminário Me convidou Para Naquele ano Pregar na sua igreja E eu Abri a minha agenda E fui honesto Com ele Olha Estou chegando agora A igreja Tem tantas demandas Esse ano Eu não posso ir Só que Tem tempo Para a pessoa amada Mas em terceiro lugar Quem ama Procura agradar A pessoa amada É curioso Que hoje As estatísticas Estão mostrando Que 30% Das mulheres Aqui no Brasil Que são assassinadas São assassinadas Pelo namorado Ou ex-namorado Pelo noivo Ou pelo ex-noivo Pelo marido Ou pelo ex-marido Ou pelo companheiro Ou ex-companheiro São chamados Crimes passionais Outros chamam De feminicídio Alguns Tem o desplante De dizer Eu matei Por amor Mas quem ama Não mata Quem ama Não destrói Quem ama Não atormenta Quem ama Não inferniza A vida do outro Quem ama Cuida Quem ama Abençoa Quem ama Cerca De cuidado É hora De você avaliar Você ama mesmo A vida Do seu marido Da sua mulher É melhor Porque você Ama esta pessoa Ela é mais feliz Por ser amada Por você Este é um princípio De Deus E a Bíblia nos ensina Que o marido Deve amar A sua mulher Como Cristo Amou a igreja De que maneira De que maneira Cristo amou a igreja Primeiro Com amor Perseverante Tendo amado Os seus Amou-os Até o fim Segundo Com amor Sacrificial Cristo amou a igreja E a si mesmo E a si mesmo Se entregou Por ela Terceiro Com amor Santificador Para apresentar A si mesmo Igreja santa Imaculada Sem ruga Nem defeito Quarto Com amor romântico Quem ama A sua mulher A si mesmo Se ama Ninguém jamais Odiou a sua própria carne Antes A alimenta E dela Cuida Esta palavra Cuida Lá em Efésios 5,29 Só aparece Mais uma vez No Novo Testamento Lá em 1 Tessalonicenses 2,7 E a palavra lá É acariciar Então preste atenção Quando você ama A sua mulher Você acaricia A sua mulher Quando você ama A seu marido Você acaricia O seu marido Não é agressão Não é tapa Não é beliscão Não é palavrão Não é Envergonhar o outro Em público É acariciar Isso é princípio de Deus Mas eu termino Esse texto É mais extenso Eu estou me limitando Aqui aos quatro Primeiros princípios Olha o versículo 11 Agora Os teus lábios Noiva minha Destilam mel Mel e leite Se acham debaixo Da tua língua E a fragrância Dos teus vestidos É como a do Líbano O princípio Aqui é o princípio Da comunicação Aqui está certamente A alma Do casamento A Bíblia chega a dizer Em provérbios Que a vida E a morte Ou a morte E a vida Estão no poder Da língua Quem bem A utiliza Come do seu fruto Em outras palavras Você pode dar vida Ou você pode matar O seu casamento Dependendo da maneira Como você se comunica Tiago 19 Tem três princípios Que penso Explicam bem Esse versículo Ora em pauta O primeiro princípio É Todo homem Seja pronto Para ouvir Segundo princípio Tardio para falar Terceiro princípio Tardio para se irar A primeira coisa É que você Precisa É que você precisa Estar pronto Para ouvir A palavra pronto Aí no grego É a palavra Taxis De onde vem De onde vem a nossa Palavra Taxi Eu acho que hoje Podia botar Uber Também no meio É quando você Podia ouvir Imagine se eu estivesse Lendo um livro Ainda que a Bíblia Ainda que a Bíblia E aí a minha esposa Chega E fala Eu preciso falar Com você Fale Para falar E eu continuo lendo Mas eu preciso Falar com você Fala E eu continuo lendo Imagine que eu esteja Lendo um jornal Uma revista Ou assistindo Um jogo de futebol Na televisão Ou um programa Que dá minha preferência Para falar Para falar Para falar E eu estou mirado No que eu estou fazendo Ou eu estou assistindo Que mensagem Eu estou passando Com isso Embora eu esteja ouvindo Eu não estou dando atenção Você escuta Com os ouvidos Com os olhos Com o semblante Com o seu corpo Com todo o seu ser Quando a Bíblia diz Seja pronto para ouvir É que você precisa Mostrar Para quem vai falar Com você Que ele é prioridade E ele é importante E você quer dar atenção Para aquilo que ele vai lhe dizer Hoje os consultórios Os analistas Estão super lotados Em grande parte Porque muitas vezes Nós não temos espaço Dentro de casa Para abrir o coração As pessoas estão conectadas No mundo virtual Mas elas estão desconectadas Da relação real Dentro de casa Pronto para ouvir Pronto para ouvir Se você Não escutar As pessoas De dentro Da sua casa Outras pessoas Vão escutar E talvez Não são as mais Sábias Que vão escutar Segundo princípio De Tiago É Tardio para falar Essa palavra Tardio No grego Traz a ideia De uma pessoa lenta Devagar Quais parando Aquele tipo de jeito Que você conta Uma piada Para ela Vai rir Daqui a meia hora Ela processa As coisas Com muita lentidão O que Tiago Está nos ensinando É que nós Precisamos ser Cautelosos Ao emitir Uma ideia Expressar Expressar Uma ideia Falar Porque a palavra Falada Não volta mais É como uma flecha Então conte até dez Antes de falar Não seja apressado Porque se você For apressado No falar Ou falar Com raiva Ou num tom De voz elevado Não importa mais O que você vai falar Já perdeu a razão Já quebrou a comunicação E já não tem mais Possibilidade De uma relação harmoniosa Tardio Para falar Em outras palavras Você precisa ser Uma pessoa Controlada Emocionalmente Você precisa Ter domínio próprio E é por isso Que Tiago Diz que aquele Que não tropeça No falar É perfeito Varão Às vezes Nós tropeçamos Na nossa Própria língua Falamos Falamos O que não Gostaríamos De falar Falamos O que não Deveríamos Falar Falamos Com a tonalidade De voz Que não Deveríamos Usar E falamos Às vezes Para agredir As pessoas Que nós Mais amamos Tardio No falar Mas Tiago Encerra E eu vou Encerrar Também A minha Exposição Dizendo Você precisa ser Tardio No irá Eu não vou Nem perguntar Se você um dia Ficou irado Com o seu marido Ou com a sua mulher Isso não é questão De si Mas de quando Porque se você Falar para mim Assim Olha pastor Eu Eu tenho Quinze anos De casado Eu tenho Vinte anos Eu tenho Trinta Eu tenho Cinquenta Anos Eu nunca Discuti Com a minha Mulher Eu vou duvidar Da sua honestidade E talvez Eu vou achar Que você Não é filho De Adão Você de repente É um anjo Disfarçado Entre a gente Sabe por quê? Porque casamento Não é a união De dois iguais É a união De dois diferentes Agora A questão Não é Se você vai Ficar Ou não vai Ficar irado A questão É como Você vai Lidar com isso Uma das minhas Visitas A mais Gostosas Na vida Foi No museu Do doutor Billy Graham No ano Que a dona Ruth Graham Faleceu E eu Passei um dia Ali Fiquei encantado Com tudo Que vi Mas Das histórias Engraçadas Do casal A que mais Me chamou A atenção Foi esta Quando perguntaram Para a dona Ruth Graham Porque o doutor Billy Graham Era o evangelista Mais conhecido Do mundo O homem Que falou Para mais Quantidade De gente Ao vivo No mundo E ele Vivia viajando Para o mundo Afora Fazendo cruzadas E ela Aguentando Sozinha Muitas vezes As lutas De casa A criação Dos filhos Então Alguém um dia Chegou para ela E perguntou Dona Ruth Alguma vez A senhora Pensou em se divorciar Do doutor Billy Graham Ela respondeu Divorciar-me dele Eu nunca pensei A vontade de matá-lo Eu tive muitas vezes Eu não sei Se você chegou a tanto Mas como é que você lida Com a questão Da ira Bom Há duas maneiras erradas De você lidar com a ira A primeira delas É a explosão da ira Você conhece gente De estupim curto Conhece gente Que nem estupim Tem É pólvora seca Pura Conhece gente Que é igual Leitininho Bateu Tomou Conhece gente Que tem esse discurso Eu não levo Desafor para casa Aliás Não precisa nem levar Porque já está em casa Vou lhe dizer um segredo Gente explosiva Não tem nem gastrite E nem insônia E elas ainda dizem assim Não eu sou assim mesmo Eu explodo Depois eu fico calmo É você Fica calmo Quem fica nervoso E tem gastrite E insônia É quem mora com você E não bote Essa culpa Em cima do seu temperamento Não Porque o seu temperamento Pode ser controlado Pelo Espírito Santo Mas Tem outras pessoas Que não explodem Elas armazenam Elas guardam Elas congelam O sentimento E guardam isso Estratégicamente Na manga Para na hora certa Usar Eu dediquei Boa parte Do meu ministério Área do aconselhamento E eu gosto Muito desta área Já atendi Tantos casais E as vezes O casal chegava Estressado Magoado Ferido E de repente Os dois começavam Brigar na minha frente E eu deixava Lá pelas tantas Um diz pro outro assim Você se lembra Do que você me falou E dá Toda a lista E eu estou pensando Que essa conversa Aconteceu enquanto Estavam vindo pro meu Gabinete pastoral Que nada Há dez anos Há quinze anos Estava lá Guardado Como é que resolve isso Você resolve isso Perdoando Não deixando o sol Se pôr sobre a sua ira Nem permitindo que o diabo Entre nessa história Para ferir vocês Resolva zerar a conta Todo dia Resolva perdoar Todo dia A vida É feita De recomeços 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 Se nós observarmos Esses princípios Nós poderemos Desfrutar De um casamento melhor De uma família Mais saudável Isso vai trazer glória Para Deus Isso vai trazer Benção para dentro Da nossa casa Isso vai revitalizar O nosso casamento Então que Deus Abençoe você Quem sabe Nesse período De quarentena Você pegue O livro de Cântico Dos Cânticos E comece a lê-lo E a estudá-lo E a encontrar Este manancial De vida Para a vida Do seu casamento E da sua família Eu vou orar com você Querido Deus Louvado seja o teu nome Pela tua palavra Pelos princípios Que ela Nos traz Para termos Uma vida conjugal Familiar Feliz Para a glória Do teu nome Oramos Meu Deus Pelos casais Que estão nos acompanhando Oramos Pelos jovens Que pretendem Amanhã Constituir uma família Oramos Por aqueles Meu Deus Que ainda são Casados Há anos E pela tua graça Mantém o fervor Mantém o afeto O carinho A doçura No relacionamento Oramos Por aqueles Pai Que estão estressados Deixando O casamento Numa rotina Pesada E densa Para que eles Encontrem Senhor Graça Para retomarem A beleza Conjugal Oramos Por aqueles Meu Deus Que desistiram Do casamento Se divorciaram Estão hoje Senhor Com o coração Às vezes até pesado Dá graça a eles Oramos Meu Deus Para que As famílias Da tua igreja Sejam famílias Sólidas Sejam famílias Saudáveis Sejam famílias Cheias de alegria Sejam famílias Harmoniosas Onde a tua bênção Esteja fluindo Copiosamente Oramos Meu Deus Para que tu nos dês Um coração humilde Manso Para que possamos Investir Nos nossos relacionamentos Familiares E desta forma Usufruirmos A bendita colheita Desta semeadura Maravilhosa Pedimos a tua bênção Sobre nós Em nome do Senhor Jesus Amém Onde a tua bênção Onde a tua bênção Obrigado.